Agora o povo quer saber Do que? Onde está o dinheiro? Para explicar Onde está o dinheiro só com ele? Conceição Calbita Calbita, economia É que entra esse cal É bonito Esse Conceição é muito emocionado Eu vou deixar Mas está parecido também com o Mozart Não, o Calbi é melhor O Calbi peixoto da economia Depois que mandaram eu tirar a foca Eu estou muito triste A foca As crianças não gostavam da foca Professor E a gasolina? Este que é o BO O que aconteceu? Ontem depois de De muita Muita chacrinha sobre o assunto A gasolina foi Reonerada em 47 centavos por litro E o etanol Em 2 centavos por litro O anúncio foi feito Na tarde de ontem Pelo ministro Haddad O governo O governo Voltou a aplicar o PIS E com fins que estavam Zerados desde maio Do ano passado Então 47 centavos E 2 centavos Por que que não chega exatamente Esse valor na bomba? Na bomba são 26 centavos Estimado Por quê? Pelo seguinte A gasolina Que a gente consome É vendida É uma mistura É 73% gasolina E 27% etanol Então já não iria Incidir nesse peso E alguns postos Colocam água também Sim Mas é errado Então se Se a gente Olhar Isso Deveria dar 35 centavos No entanto A Petrobras Aproveitou E desceu o preço Da gasolina Diminuiu o preço Diminuiu Então isso foi Foi amortecida O ágio Foi amortecido Então o impacto Vai ser de 26 centavos Só que aí Teve em outras coisas O A reoneração Total Equivale A 69 centavos Por litro Então ainda pode Vir mais Eles estão fazendo O nabo Não entrou inteiro O nabo Está vindo Só a capa Está vindo aos poucos Aos poucos Aos pedaços E o etanol Subiria 24 centavos Por litro Então ainda tem Algo para discussão Vale dizer Que o gás natural Veicular Não vai ser Reonerado Nem a querosene Da aviação civil Porque aí eu não entendi Também Por que que Teve esse benefício Para a aviação Talvez por causa Da pandemia Mas não ficou Bem isso Aí o que o Jaiminho Fez Ele falou Precisa arrecadar mais Entendi Precisa pagar a carreta Furacão Como eu falei A gastança Está toda na pôr A gastança Vai que vai Aí ele resolveu Fazer o seguinte O imposto Imposto para exportação De petróleo Cru Que eles chamam Que é o que o Brasil Exporta muito Só que isso Vai ser válido Por quatro meses E aí o mercado Ficou muito chateadinho E eu também Fiquei bravo Pelo seguinte A estimativa É que esse setor Ele gira 180 bilhões No decorrer do tempo Não exatamente Anualmente No decorrer do tempo Tem 450 mil Postos de trabalho Para extrair E fazer exportação O petróleo É o terceiro item Mais importante Na nossa balança comercial Nos últimos quatro anos Eles totalizaram 65 bilhões de dólares E por que o imposto É ruim O imposto é ruim Porque imagina Que você é uma empresa Você vai extrair petróleo Em vários países Você pode fazer isso Para vender Se o Brasil Começa a onerar Você vai falar Opa Vou tirar Meu time de campo Está aqui Então dá problemas disso Também o agro Ficou de olho Porque a gente sabe Que não existe Uma relação Muito amorosa Entre o governo federal E o agro O agro era mais ligado Ao Bolsonaro Então falando Vamos começar isso O agro é Fascista Foi dito Então pode ser um problema De médio e de longo prazo Também existe uma Depois eu vou perguntar Para o Pavinato Você está falando muito Então chega Não, não Eu vou voltar Para o meu amigo chat Vamos Vamos Então quer dizer Agora vai ter um imposto Para exportar gasolina 9,2% Para exportar petróleo Petróleo cru Então quer dizer Já tinha um imposto Para importar Tinha Agora tem um para exportar Sim E tem um imposto Do consumidor Sim Então são impostos Que não acabam mais Que é exatamente Aquilo que a gente falou Só que o imposto Quem paga somos nós Sim No final a gente vai ter que pagar Sempre o elo mais fraco E isso deixa o Brasil E as bolsas No caso As bolsas ficaram muito chateadas Também E lembrando que ele fala Chateada Parece pejorativo Mas na verdade É uma antecipação De coisas ruins Que podem vir a acontecer O mercado financeiro Antecipa as notícias Então mas o que de ruim Pode acontecer Trocando em miúdos Primeiro esse negócio De exportação Você vai falar Pô Vamos parar de ficar Extraindo petróleo Porque aqui os caras Querem tungar No imposto E eu vou Fazer pesquisa de petróleo Em outros países Então você pode Preocupar Mas são outras empresas Não é a Petrobras Sim A Petrobras Está comigo A Petrobras Petrobras é o mando A Petrobras A Glaze Falou assim A Petrobras Precisa rever a política De dividendos Rever a paridade Internacional do petróleo Que foi uma coisa Que o Temer fez E que era Muito adequada E já querem tirar Lembrando que isso Não adianta Fazer na canetada Tem que passar Pelo nosso parlamento Isso é um jantarzinho Resolve Isso Mas isso seria Um grande retrocesso Então as ações Caíram da Petrobras O clima é de muita Preocupação Porque a gente Está com uma espécie De déjà vu Do inferno A gente está Retroagindo Estamos voltando Para aquela Dilma Para aquela Dilma Que enfiava Se metia em preço Com tudo Com a inflação altíssima Taxa de juros altos E por falar de taxa De juros O Haddad falou Agora o banco Central Pode baixar Os juros Não acho que vá E nem que deva Porque ainda A situação é Preocupante A carreta é muito grande Os gastos foram muito grandes Você está feliz com o Haddad Meu amor Eu não Eu me queixo Você está igual o Requião Eu me queixo Eu me queixo muito E ele Ele é ruim Mas dentro do governo Ele é um dos melhores Ele é ruim Puta lá miséria O Haddad Tem gente muito pior No governo Vai sair a notícia Ele ainda é um dos mais Equilibrados Do governo É duro O time é pesado O time é duro Então é isso, Emílio Ficamos Com isso Depois eu vou perguntar Para o Pavinato Se é legal fazer essa Oneração e exportação É o seguinte A gente tem aqui A gente vai se desesperando Aos poucos Lentamente Lentamente Eu adorei Calmamente a gente vai se desesperando Porque cada semana Pode piorar Vai É o pólio Essa semana Essa semana É muito melhor Do que a próxima Então a gente tem que ter Muita calma No contrário A semana está boa agora Essa semana agora Ela está muito boa Em relação à próxima É pior que a anterior Isso É pior Já foi Já foi Já foi Entendeu? Esse é o que a gente tem Uma boa técnica Uma salva de palmas Obrigado Tudo O cara sabe Como é que está a bolsa agora? A bolsa Deixa eu ver aqui Estava Amanheceu Em Queda Em queda Salvo engano Agora está caindo 1,22% Por conta dessas Barbeiragens De sinalização E querendo interferir Em preços Em lucro da Petrobras Em política de preços Perigoso E dá um sinal muito ruim Então a bolsa aí Desabando Está muito perto da mínima Para você ter uma ideia Estava 105 mil pontos E 500 Agora está 103 mil Então quem investiu na bolsa Ontem E está até agora Já perdeu 1,22% Do seu patrimônio O que mostra Que as notícias Não foram bem recebidas Pelos economistas Analistas E investidores Lembrando que assim Os meninos Que ficam atrás Dos computadores Isso que eu queria falar Porque às vezes A bolsa perdeu Não A bolsa antecipa Algo de ruim Que possa vir Então isso Significa uma economia Mais fraca Menos emprego Inflação Então isso é tipo Um termômetro A bolsa é um termômetro É um mensageiro Mensageiro da desgraça Polishop da desgraça Com o professor A gente vai fazer um quadro Sensacional Um quadro Polishop Eu vou pedir pro Pro cara da Polishop Prestar o cenário Boa Apolinário Apolinário Beijo Apolinário